E olha, envolvido em polêmicas, com uma perda drástica de seguidores, o futuro do Davi está definido na Globo. O que aconteceu com o Davi? Por conta do seu envolvimento em polêmicas, desde o término com a Mani, enfim, ele resolveu viajar para o Rio Grande do Sul também, parece que a Globo tomou uma decisão em declaração em relação à carreira do Davi. É verdade que ele usou o dinheiro das doações para viajar e era o dinheiro, a vaquinha que foi feita, era para ajudar os gaúchos, não a viagem, ele tem dinheiro para viajar. Não, ele não tem, ele ainda não recebeu. Mas ele já não está morando em uma mansão? É, mas tudo por conta ainda, porque não recebeu, não saiu o dinheiro dele ainda não. Então, de acordo, ele confessou mesmo que ele usou o dinheiro para ir, porque ele não tinha dinheiro para ir. Fizesse um Uber, né, Davi? Para conseguir uma grana. Agora, usar a vaquinha, achei chato também. E aí, os seguidores dele não gostaram. É, ele perdeu um milhão de seguidores. Mas a Globo disse que isso é normal, né? Falou que isso faz parte e tal, acertou um contrato com ele, vai renovar a partir de julho até o fim do ano, etc. Mas não tem nenhuma pretensão dele como um artístico.